Salve família, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre skin grátis no evento Sunryu do Mobile Legends. O evento acabou de chegar, muitos de vocês querem saber como que funciona o evento, quanto que custa mais ou menos um skinzinho Sunryu, e a gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo, tá? Mas em relação a preço de cada skin, que é muito caro, já vou adiantando pra vocês, é um pouco complicado saber, tá? Por quê? Porque a gente tem bingo, então isso quer dizer que você vai precisar completar ou algumas, provavelmente uma fileira, uma fileira assim, 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 pra conseguir um skin Sunryu. Então já vou avisando pra você aqui que a situação é bem ruimzinha nesse evento, tá? Mas vamos lá, rapaziada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, porque isso vai ajudar muito o canal. E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo de volta. Se acomode aí, sente na cadeira, dito no sofá que a gente vai estar falando sobre esse evento. Primeira coisa em relação a preços desse evento. Um girinho aqui em 112 pela metade e o total é 225. Então já é um evento, de certa forma, com o preço mais comum do Mobile Legends, tá? Garantido em 10 sorteio. O que é isso aqui, rapaziada? Garantido em 10 sorteios, Sunryu Caracteres. Isso aqui é um emoji ou isso pode ser... Deixa eu ver se deixa bem específico aqui, tá? Porque isso aqui eu não analisei ainda, mas é importante a gente ver, tá? E o primeiro sorteio de 10 durante o evento, 50% de desconto. Luffy Dream da Florian é garantida nos primeiros 10 sorteios. Então basicamente a mesma coisa que teve no último evento Sunryu. A skin da Florian é garantida no décimo giro, incluindo sorteios individuais. Você irá receber uma skin épica aleatória ou superior na lista de recompensas se já possuir a skin da Florian, tá, rapaziada? Então pra você que tava com essa dúvida e não queria ler essa parte aqui, basicamente é isso. Se você já tem skin da Florian e conseguiu na outra fase do evento, você simplesmente vai pegar uma skin épica, que não é ruim, tá, rapaziada? Dá só uma olhada aqui nas skinzinhas épicas que a gente tem. Claro, skin Sunryu seria bem bacana pra sua conta, mas olha as skin épica. Alice, Grock, cada skinzinha, rapaziada. Essas duas aqui são por tempo limitado, se eu não me engano. Essa aqui do Grock, deixa eu ver se é por tempo limitado. Eu não lembro, tá? É não, essa aqui não é por tempo limitado, mas a da Alice é. É possível que a da Alice é a única skin por tempo limitado aqui, rapaziada. Acho que deve ter mais, não? Uranus também. Uranus é de loja? Uranus é de loja, rapaziada. Rafaela. Rafaela sim. Eudora também. Essa do Lancelot eu não sei, mas a do Martz é. A do Alucard também é essa, eu não me engano. A da Alucard é evento limitado, rapaziada. Tem algum... Nossa, essa skin do S é muito bonita, eu nem sabia que ela tava aqui, rapaziada. Mas é mais do... São skins, rapaziada, limitada, que tem disponível. Então vale muito a pena se você já tem, tá? Agora falando de skin grátis. Basicão, rapaziada, eu tô no servidor avançado, caso você pergunte aqui nos comentários. O evento pra gente conseguir skin grátis são essas duas fases aqui de tokens. Disponível dia 8 do set, a dia 11 do set e até... E também tem o dia 22 e o dia 25. Então são duas fases de evento pra gente conseguir token. Em relação a vocês deve estar se perguntando também, em relação a esse evento aqui, tá? Quando você se agenda aqui, ó, presente de pré-registro da máquina surpresa. Esse evento aqui é pra esconder algumas coisas, tá? É tipo um evento que não faz a menor diferença. Mas nessa mesma data aqui, você vai poder reivindicar seu token grátis. Caso você esteja se perguntando isso, né? Se essa parte aqui do evento não vai dar aquele token, vai dar o token grátis. E também vai ter as fases, que também vai estar disponível dia 8 e dia 22, rapaziada. Vai estar disponível pra gente estar fazendo as nossas recargas normal, tá? Então é um evento comum. Então a gente consegue o token do pré-registro, também consegue o token de login. E mais um token de login, então um total de 3. Então a gente tem a chance de conseguir 3 skins grátis. Só que eu acho muito difícil, tá? Eu acho mais fácil conseguir 2 do que 3. É muito complicado. E eu quero também ver aqui, aproveitar que a gente já tá aqui, né? Ver a probabilidade das skins. Skin épica exclusiva, 53 pontos. Não, isso aqui não é a porcentagem. Aqui a probabilidade. Skin MLBB e personagem Sunryu, nossa, 0,003%. Skin épica, 3,25%. Já é uma taxa bem maior do que muitos eventos, tá? Skin especial, 3%. Skin especial é menos do que skin épica. Bem interessante, tá? Skin elite, 10%. Skin básica, 21%. Emos de batalha, 16%. Outros, 46%. Então a taxa tá pra gente acabar conseguindo uma ou duas skins, tá? E de quebra, rapaziada, eu vou fazer uma recarga aqui no servidor avançado. Já que, de certa forma, é meio gratuito. Mas eu não vou fazer muito. Por quê? Eu quero tentar pegar aquele tokenzinho ali do evento. Peguei aqui a quantidade que eu queria. Vem aqui na aba de eventos. Isso é só pra você caso queira fazer sua recarga, tá, rapaziada? Caso você queira fazer sua recargazinha pra participar do evento. Então vamos continuar aqui. Só pra dar um momento satisfatório. Vamos trocar aqui por um tokenzinho. Dá pra trocar por mais, é? Não, acho que eu... Só dá pra um, né? É, só dá pra um aqui, ele tá ali dizendo. Só dá pra um. Mas é um tokenzinho do evento. Vamos gastar aqui os nossos diamantes. Quando for na fase lá do evento. Fica por quanto mais ou menos eu quero. Peguei aqui nessa parte aqui. Acho que você tá totalmente aleatório. Então nem faz diferença você tentar pegar nada. No primeiro, vamos dizer que fosse um token grátis. No primeiro, já me ferrei, tá? Não ganhei nada. Agora vamos dizer que eu, com o meu segundo token, isso é só um exemplo. Mas isso, claro que, obviamente, as taxas, rapaziada, quando tá na fase de tokens, é bem diferente, tá, rapaziada? É bem diferente mesmo. Novamente, consegui absolutamente nada, tá? Não dá pra fazer mais recarga aqui. É, mas eu vou acabar ficando sem diamante. Por acaso, eu queira participar ou mostrar pra vocês algum outro evento. Então isso é um pouco ruim. Mas se a gente for dar uma análise geral, obviamente, na época de pré-registro, vocês já sabem que a porcentagem de conseguir alguma coisa é maior. Mas mesmo assim, rapaziada, é um evento bem complicado pra você que quer pegar um skin superior. Uma skin coisa... Uma coisa linda. Uma coisa muito boa. É só você gastar aqui. E se você tiver skin da Florian, você vai ganhar uma skin épica. Caso você não tenha skin da Florian, você vai e ganha a sua skinzinha da Florian, tá? Então, sua vida, tá, família? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de estar deixando o like e se inscrevendo no canal. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode estar deixando nos comentários. Mas em relação a preço, antes de eu terminar o vídeo, em relação a preço específico de uma skin Sanryu, rapaziada, algumas pesquisas que eu fiz ficam em torno de 7 mil a 10 mil diamantes, tá? Cada skin Sanryu. Então, é bem caro, tá, família? É bem caro. Se você fizer na fase dos tokens, obviamente, vai ser muito mais barato. Então, participa dessas duas fases, economiza e você consegue aquelas skinzinha que você quer, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E falou! E falou! E falou! Abertura